Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, aqui é o Cid, sou líder no Ministério da Vida Pura e eu quero tratar de um assunto com vocês que eu já falei aqui. Porém, devido ao assunto ter ficado no meu computador, talvez isso gerou algoritmo e eu comecei a receber links de especialistas da sexualidade falando o contrário daquilo que eu já falei com vocês. Então eles dizem assim que a masturbação é um ato saudável desde que você não seja um viciado. Então você pode sim se masturbar sem que você se torne um viciado, mas para isso você tem que seguir certos critérios. Vamos lá analisar. Eu vou só falar de um para o vídeo não ficar longo. Eles começam dando dicas assim. Para que você não seja um viciado na masturbação, você tem que primeiro estabelecer o limite seguro e realista para a frequência da sua masturbação e para a duração dela. Começa por aí. E você tem que fazer de tudo para não ultrapassar estes limites que você mesmo criou. É dessa forma. Vamos analisar a questão. Na minha época, geralmente, a pessoa começava a se masturbar lá com seus 12, 13 anos. Hoje, devido à propagação da pornografia, porque nós estamos aí na época da tecnologia, isso a tendência é diminuir cada dia mais. A faixa etária com certeza diminuiu. Na minha época era com 12, 13 anos. Agora pense realmente, com todo esse arsenal de informação que a gente tem, você acha mesmo que um adolescente vai cronometrar o tempo da sua masturbação? Você acha que ele vai planejar o momento da sua masturbação, planejar o clima para que ele se masturbe? Imagine aí um adolescente pegando o celular, colocando no bolso, entrando no banheiro, isso ele já faz, mas agora ele vai colocar na função de cronômetro e vai marcar o tempo que dura a masturbação dele. Você acha que ele vai fazer isso? Você acha que isso funciona? Aí ele vai estar planejando também, ah, eu estou me masturbando hoje e depois só vou me masturbar de novo daqui a 10 dias. Você acha que isso funciona? Você acha que isso é uma dica que funciona? Você acha que isso é uma técnica realmente que funciona? Logicamente que não. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas essa técnica só funciona com adulto. Espera aí, mas se o adulto só teve essa informação hoje, ele já é um viciado porque ele começou na adolescência. Então essa técnica não funciona para ele também. Segundo que nós estamos falando de um sistema límbico do cérebro. É um sistema que responde a estímulos subconscientes. Então se você está cronometrando o tempo, você não está fazendo uso direito desse sistema. Porque você entra no processo da racionalidade, você entra no processo da consciência e a questão não é consciente. A questão é inconsciente. Imagine se você cronometra o tempo da sua masturbação. Isso não tem graça, isso não tem prazer. Ou você cronometra ou você deixa a sua imaginação fluir. A questão é essa. Se você deixa a sua imaginação fluir, não tem como você cronometrar. Então essa aqui é a questão. Essa técnica é furada. Eu preciso de um argumento melhor. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a outra técnica que eles também falam. E depois vocês comentam aí. Valeu pessoal, tenha um bom dia. Deus te abençoe.